Em péssimas condições, bom dia a você, bom dia a todos, lama, buracos, pedras e areia atormentam os moradores da rua Porto. E a situação piora, porque lá moram cadeirantes e também muitos idosos que precisam da pavimentação para uma melhor locomoção. O último censo do IBGE aponta que Teresina tem mais de 2.800 pessoas que possuem alguma deficiência motora. Algumas dessas pessoas moram na rua Porto Belo, localizada no Parque Brasil 3, bairro Monte Alegre. E José Ailton é um deles. Há 10 anos ele depende da cadeira de rodas e a falta de pavimentação na rua eleva as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Quando chove fica impossível da gente sair, tem que comprar uma canoa para cada um morador aqui para poder sair. Principalmente a gente que é cadeirante. E aqui não tem só eu, mas aqui como dá para ver tem um monte. Aí eu queria mesmo que calçasse aqui e fizesse mesmo alguma melhoria, que essa rua está impossível de trafegar. Esta rua é totalmente desnivelada e cheia de pedras e buracos. Fazer o percurso até a avenida principal é uma tarefa muito difícil para quem depende da cadeira de rodas. E exercer o direito de ir e vir fica a cada dia mais distante. Adel Lopes, filho de Maria José, é cadeirante. Ele já caiu da cadeira de rodas na rua. A cadeira enganchou, foi tentar atirar e ele disse que caiu, só o bontinho lá no chão. Ele ainda se relou a perna, o braço aqui. Samuel, neto de Dona Maria Pereira, também passa por dificuldades. Além do problema de saúde, o sofrimento aumenta se ele precisar sair de casa. Essas crianças, elas são especiais e precisam de muito cuidado. Cadeira, aliás, todos precisam de muito cuidado. Então, eles tinham que ver o seguinte, aí vai para a televisão, fala que a rua está calçada, que o Parque Brasil está bonito, não tem nada de bonito aqui, só tem cratera. O senhor Domingos Alves precisa usar muletas e diz que prefere nem sair de casa, na tentativa de evitar uma queda. A prefeitura de Teresina informou que anualmente destina um milhão e meio de reais de recursos próprios para o asfaltamento de ruas em que residem cadeirantes. Informou ainda que a programação para este tipo de serviço em 2015 já está encerrada e que esta rua Porto Belo, em que estamos, não faz parte da programação e não é uma rua prioritária. O problema persiste e essa rua já deveria estar na lista de prioridades há muito tempo. Volto com vocês no estúdio. O problema persiste é um milhão e um milhão e um milhão e um milhão.